A paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um EBD na TV Eu sou o Pastor Henrique Antes morava em Imperatriz Maranhão Agora moro em Americana, São Paulo Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco O telefone continua o mesmo DDD 99 E o telefone 991520454 O telefone da minha esposa, irmã Edna DDD 19, aqui de Americana E o telefone 984482187 Meu e-mail Henrique LHAS As iniciais do meu nome Arroba Hotmail.com Eu estou desempregado já há 5 anos Se você deseja nos ajudar, entre em contato conosco Ou envie qualquer quantia para essas contas Aí temos a conta na Caixa Econômica Temos aí a conta no Banco Bradesco E temos a conta no nome da minha esposa No Banco Brasil Então, envie qualquer quantia E estará nos ajudando Neste trimestre, por exemplo Os irmãos já poderiam estar nos convidando Para fazermos palestras sobre dons do Espírito Santo E estaria ministrando alguns dons Aí diretamente na prática Nas igrejas, né Principalmente dons de curar O Espírito Santo me concedeu Nós temos orado E antes da pandemia nós orávamos aí por mês Mais de mil pessoas eram curadas Eu participei de dois grandes alivamentos Na cidade de Imperatriz, Maranhão De 1992 a 1995 Onde aí muita gente foi batizada no Espírito Santo Os dons se manifestavam sempre Então nós temos aí Além de estudarmos sobre os dons Nós também vivemos Na prática Vimos operações E fomos usados também Dons Dons aí de línguas Dons aí de variedade de línguas De interpretação de línguas Muitas vezes foi usado esse dom Dons de discernimento de Espíritos, né Nós expulsávamos praticamente todo dia Expulsávamos os demônios Dons de profecia Dons de curar Então desses dons Nós fomos muito usados Durante esses dois alivamentos E pelo Brasil Nós temos pregado, ensinado E Deus tem nos usado bastante Então estamos à disposição dos irmãos Nós estamos estudando então Nesse trimestre exatamente sobre Aí os dons, né Vamos estudar depois os dons ministeriais E agora estamos terminando aí A terceira parte do estudo Sobre os dons do Espírito Santo Já estudamos os três primeiros, né Dons do Espírito Santo Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Sem remédio de Espíritos Agora estudamos o segundo grupo Na lição passada Estudamos então Sobre o dom da fé Dom de milagres e maravilhas E dons de curar Agora Hoje então vamos estudar o terceiro grupo Aí os três dons Que são os dons de elocução Então já temos estudado os dons de revelação Dons de poder E agora então dons de elocução Ou dons da fala Ou dons de inspiração Que são aí os três seguintes Profecia Dom de variedade línguas E dons de interpretação de línguas Estamos estudando então Neste trimestre Na mesma revista Das lições bíblicas Do segundo trimestre de 2014 Adultos Dons espirituais E ministeriais Servindo a Deus E aos homens Com poder extraordinário Comentarista da CPAD Este trimestre Pastor Enaldo Renovato de Lima Que é pastor presidente ali Em Parnamirim Rio Grande do Norte Estaremos estudando hoje Sobre os dons de elocução Então Vamos estudar os seguintes assuntos No tópico 1 Dom de profecia 1 Coríntios 12,10 Subtópico 1 O que é dom de profecia Subtópico 2 A relevância do dom de profecia Subtópico 3 Propósitos da profecia No tópico 2 Variedade de línguas 1 Coríntios 12,10 Subtópico 1 O que é dom de variedade de línguas Subtópico 2 Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas Subtópico 3 A qualidade do dom No tópico 3 Nós temos a interpretação de línguas 1 Coríntios 12,10 Subtópico 1 Definição do dom Subtópico 2 A diferença entre dom de interpretação E o de profecia Então todos esses assuntos estaremos estudando Nesta lição O tempo é muito pequeno Nós deveríamos estudar cada dom de cada vez Em cada lição Mas está aí um resumo Então vamos tentar fazer Um resumo o mais breve possível É evidente que vamos demorar mais de uma hora Lembrando que nós fazemos as lições sempre Primeiro em partes Três partes aí De 20 minutos Por aí Então um pouco mais Depois Na sexta-feira Nós juntamos as três partes Fazemos Uma parte só Um vídeo completo Também temos então Esses estudos Também escritos Se você puder entrar lá Entrei no link Temos no blog Temos na nossa página Na internet Então você pode entrar lá Você vai ver muito mais detalhes Muito mais respostas Às suas perguntas Então Estude O que está escrito E assiste os vídeos Você então entenderá bem melhor Sobre este assunto Tanto nós vamos ter aí A parte teórica Como também a parte Prática Que nós vamos passar para você O textual da lição Está em 1º de Pedro 4,11 Que diz Se alguém falar Fale segundo as palavras De Deus Se alguém administrar Administre Segundo o poder Que Deus dá Para que em tudo Deus seja glorificado Por Jesus Cristo A quem pertence A glória E poder Para todos Por sempre Amém Então Pedro Está ensinando Se nós vamos ser usados Em dons Devemos então Primeiro Purificar O vaso Para que nós Possamos passar A mensagem de Deus Que ela é pura Do jeito que ela vem Então ela deve ser passada Do jeito que ela vem E nós não podemos Ficar aumentando Ou diminuindo Ou alterando A nosso bel prazer Tem que ser do jeito Que Deus envia E para nós fazermos isso Primeiro Nós temos que estar Em santificação Sempre em oração Rejunto Estudando a palavra de Deus Evangelizando Assim nós não poderemos Ser influenciados Nem Por nossa própria natureza E nem pelo diabo E segunda coisa Para nós Podermos Transmitir A mensagem Corretamente Devemos manter Comunhão Com o Espírito Santo Devemos todos os dias Estarmos orando Em línguas Tanto faz Se você tem Dom de variedade De línguas Como não ter Dom de variedade De línguas Todo batizado No Espírito Santo Fala em línguas Todos os dias Se você não fala Então você deve Começar A orar E buscar Falar em línguas Todos os batizados Do Espírito Santo Falam em línguas A vida inteira Essa língua É uma linguagem De oração Para que você Se reedificasse Então essa língua Ninguém entende Nem nós Nem ninguém Na igreja Ninguém entende Essa língua do batido Essa língua Só Deus entende Nós falamos Em mistério Então é a língua Para nós falarmos A vida inteira Em oração Lá na nossa casa Nosso quartinho Jesus disse Entra no teu quarto Fecha a porta Fala com teu pai Em secreto Deixe que o Espírito Santo Use você Para que você Faça uma oração Perfeita A oração Em línguas A oração No Espírito Santo Assim como Paulo ensina Em primeira corrente Quatorze Quem fala em línguas Então edifica-se A si mesmo Judas Versículo Vinte do capítulo Um Lá diz Orando Na nossa Santíssima fé No Espírito Santo Lá em Efésios Também fala sobre isso Orando Então do Espírito Sempre Oração do Espírito Não é oração Em pensamento É oração Do Espírito Detra maiúscula Espírito Santo Então é orar Em línguas Como está lá Em Romanos Capítulo 8 O Espírito Santo Intercede por nós Nós não sabemos Orar como convém Mas o Espírito Santo Então entra Orando Orando Através de nós Orando Por nós Intercedendo E Essa oração É perfeita É oração Em línguas Nós Não entendemos Então Nós oramos A nossa própria língua E Permitimos O Espírito Santo Então orar Em línguas A oração Perfeita E a verdade Prática Diz Os dons de profecia De variedade De línguas E de interpretação Das línguas São para edificar Exortar E consolar A igreja De Cristo Então veja Que aqui Está falando De dons Não é Da língua Do batismo A língua Do batismo Para edificação Própica Agora Os dons Do Espírito Santo Profecia Dom de variedade De línguas Onde se fala Pelo menos Cinco tipos De línguas Diferentes E a interpretação Das línguas Então esses três dons São para edificação Consolação E exortação Mas propriamente Quando é o que? Uma profecia A profecia Pode ser falada Na língua própria Nossa Mas também Ela pode ser falada Em línguas E ser interpretada Pode ser interpretada Por nós mesmos Após o Paulo Diz Se você tem O dom de variedade De línguas E fala nessa língua Para ser interpretada Ore Peça a Deus Então Peça ao Espírito Santo Para usar você Para que você mesmo Fale em línguas E você mesmo Interprete É o que acontece comigo Eu falo E eu entendo Na mesma hora O que estou falando E passo a mensagem Na língua das pessoas Ou muitas vezes Eu estou falando em línguas Não entendo O que estou falando Mas a pessoa Que está ouvindo Está entendendo Na língua dela Que chama Xenolária Quando nós falamos Em língua do batismo Ninguém entende É Grossolária E quando nós falamos Numa língua Que ninguém entende Nem nós mesmos entendemos Mas uma pessoa Entendeu Ou várias pessoas Entenderam Na língua materna Deles Então Aí é Xenolária Como no dia do batismo No Espírito Santo Em Atos capítulo 2 Eles falavam em línguas Mas quem estava ouvindo Ouvia na língua Do país dele Mas também podemos Quando falarmos Em línguas Nesse dom de línguas Então tem uma língua Para ser interpretada Então quando falamos Pode também Uma outra pessoa Que tem o dom De interpretação De línguas Então ele vai se levantar E vai dizer O que nós estamos falando Ele vai entender E vai dizer Olha isso Deus está falando Isso, isso e isso Então é o dom De interpretação De línguas Não é Aí Tradução É interpretação É interpretação Não ler o sentido Então às vezes Uma palavra Significa uma frase Inteira E na igreja Raramente nós vamos ter Alguém que Seja usado Em interpretação De línguas Por quê? Porque não precisa De muita gente Uma pessoa só Que tem o dom De interpretar Ela pode interpretar Várias pessoas E Paulo orienta Numa mesma reunião Tanto para Falar em línguas E se interpretar Como para Profecia Paulo diz Quando muito Três pessoas E um Depois do outro Não é falam No mesmo tempo Então numa mesma reunião No mesmo culto Então será permitido Dois Ou três Aí Falar em línguas E se interpretar Ou profetizarem Aí vem o dom Da profecia Então por dois Ou no máximo três E o principal dom Paulo diz Que é o de Profecia Que é superior Ao dom De falar em línguas Por que isso? Porque a profecia Que vem na língua Das pessoas Não vai precisar De intérprete Então vai demorar Menos Não é só Vai gastar menos tempo Para a profecia E já vai ser Na língua direta Da pessoa Que está ouvindo Ou das pessoas Que estão ouvindo Então nós vamos ver Que a profecia Vem então Para edificação Exortação E consolação E quando existe A profecia E a outro E a outro Donde Dizer E os espíritos E a outra Variedade De línguas E a outra Interpretação Das línguas Mais um só E o mesmo espírito Opera todas essas coisas Repartindo particularmente A cada um Como quer Porque assim Como o corpo É um E tem muitos Membros E todos Os membros Sendo muitos São um só corpo Assim é Cristo Também 1 Coríntios 14 26 em diante Que farei Pois irmãos Quando vos ajuntais Cada um de vós Tem salmo Tem doutrina Tem revelação Tem língua Tem interpretação Faça-se tudo Para edificação E se alguém Falar língua estranha Faça-se isso Por dois Ou quando muito Três E por sua vez E haja intérprete Mas se não houver intérprete Esteja calado na igreja Fale consigo mesmo Com Deus E fale Dois ou três profetas E os outros julguem Mas se há outro Que estiver assentado Se for revelado Alguma coisa Carte-se o primeiro Porque todos Poderais profetizar Uns depois Dos outros Para que todos Aprendam E todos sejam Consolados E os espíritos Dos profetas Estão sujeitos Aos profetas Então veja que Embora Muitos líderes Tenham impedido Que os donos Do Espírito Santo Se manifestem Na igreja Nós vamos ver Que aí está escrito Que o Espírito Santo Usa o crente Para que for útil O Espírito Santo Não faz nada Que não seja útil Então todos os donos Em suas manifestações Têm utilidade Para a igreja E para a obra de Deus Lembrando que Esses donos Do Espírito Santo Tanto são usados Na igreja Como fora da igreja São usados Tanto para a edificação Exaltação Consolação Como também Para a evangelização São muito importantes Para a evangelização Leia Atos dos Apóstolos Que você vai entender Como os donos São importantes Para a evangelização Metade Dos evangelhos São escritos Falando sobre Dons Do Espírito Santo Em operação Através De Jesus Cristo Veja só Metade Dos evangelhos Ali os donos Do Espírito Santo Em operação Através de Jesus E ali Existe o que? Uma grande evangelização E uma eficaz Evangelização Depois em Atos dos Apóstolos Vamos ver A evangelização Principalmente através De o que? De Pedro Estevam Filipe E Paulo Sempre Com demonstrações Do poder de Deus Manifestações Poderosas Do Espírito Santo Pelos donos Em operação Então os donos Todos operados Através De um mesmo Espírito O Espírito Santo E lembre-se O Espírito Santo É Deus E nós temos Que aprender Aqui sobre Um culto O que é um culto A Deus Então nós vamos Prestar um serviço Um culto a Deus Neste culto O apóstolo Paulo Diz O que deve ter O apóstolo Paulo Quando nós falamos O apóstolo Paulo Quer dizer Deus Através Do Espírito Santo Que está em Paulo Estava passando Para nós Orientações Não é o homem Paulo Deus Através de Paulo Estava passando Para nós É Bíblia Nós temos Que seguir a Bíblia Orientação Da Bíblia Temos que fazer O que está escrito Na Bíblia Então Paulo Está orientando Como deve ser O culto E ele vai dizer No culto Tem que ter o que Então ele diz Olha aí Salmos Que era o que Os cânticos Todos eram Salmos cantados Então Hinos De louvor E adoração A Deus Segunda coisa Ele diz Tem que ter Doutrina Ou seja Estudo Ou pregação Da palavra De Deus Falando a respeito De que De doutrina Doutrina Bíblica Então tem aí Doutrina da salvação Batida das árvores Batida do Espírito Santo Dons do Espírito Santo Temos aí Doutrina do pecado Então são doutrinas Bíblicas Elas devem ser Pregadas E ensinadas Então a pessoa Não vai pregar Qualquer coisa Não é Contando história E Aplicando A doutrina Isso que faz O povo ser Fortalecido Então Doutrina Depois Ele vai falar No mesmo culto Então tem que haver Mais do que Tem revelação A revelação Aqui é Sobrenatural Então essas revelações Vêm através De o que Palavra da sabedoria É uma revelação De que Do futuro Palavra de conhecimento A revelação De algo que aconteceu No passado Ou está acontecendo No presente Que aqui onde nós estamos Ninguém sabe Mas em outra parte Alguém sabe Então vamos dar exemplo Palavra de sabedoria Quando Jesus falava A respeito do futuro A escatologia Isso é o que? Dom de revelação Palavra de sabedoria Quando o profeta Ágabo Fala para Paulo Que ele vai ser preso Vai apanhar O que é isso? Palavra de sabedoria Está revelando o futuro Quando ele diz Que haveria Uma grande seca Olha só Um futuro Isso é palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Então é a revelação De algo Que está oculto Então quando Por exemplo Natanael Chega para Jesus E ele diz Eu te vi Debaixo do figueiro Olha só É uma revelação De algo Que aconteceu Em outra parte O Filipe Que estava com Natanael Não sabia Mas Jesus disse Eu te vi Debaixo da figueira Olha aí Isso é uma revelação De algo oculto Quando Jesus Sabia Os pensamentos O que as pessoas Estavam cochichando Isso é uma revelação De algo oculto Então assim Que acontece Chega alguém na igreja E diz assim Chama alguém na frente E diz Olha você Foi o médico O médico Diz Você só tem Um mês de vida Então olha só É uma revelação O médico sabia A pessoa sabia Talvez até a família Da pessoa sabia Mas na igreja Ninguém sabia Então vai revelar O oculto Deus faz isso Para mostrar Que ele está presente Que ele sabe De todas as coisas E ele imediatamente Cura a pessoa Ele não revela Para fofocar Revela Para resolver E o dom de discernir espíritos Já é o dom Para revelar A manifestação Oculta Onde existe um demônio Por detrás E nós vamos expulsar Esse demônio Então veja que Os dons vêm revelando Mas Deus vai dando A solução E nos dons Da fé Aí a ressurreição De mortos Temos O dom De milagres Ou maravilhas Ação de Deus Na natureza Alguém nasceu Cego Passa a ver Ou parar o sol Ou andar sobre as águas Ou mandar parar Uma tempestade É um surdo De nascença Cego de nascença Aleijado de nascença Tudo isso é milagre Dose de curar Então aí tem a ver Com doenças A pessoa tem um problema Porque está doente Uma doença desenvolveu Esse problema E temos as enfermidades As doenças agem no corpo Causando dor As enfermidades Agem na alma Provocando grande prejuízo Como ansiedade Depressão Estresse Então vários problemas Por exemplo aí A pessoa pode estar Com um problema De membro Atrofiado E tal Olha só Tudo isso são Enfermidades Não dói Mas causa prejuízo A pessoa E hoje então Vamos estudar Os três últimos dons Olha aí Profecia E nós vamos ver Que é uma mensagem Dada Sempre a profecia Vai confirmar Aquilo que a pessoa Já está falando Com Deus Ou a pessoa Está desejando Então por exemplo Eu estive na igreja Quando eu estava Falando em línguas Eu falei com o pastor E ele entendeu Tudo em que eu estava falando Porque ele estava orando Pedindo a Deus Para falar com ele Se ele deveria ir Ou não Para o campo missionário Que naquela época Ele estava indo Para o Uruguai Então Deus respondeu A oração dele Vem só Eu não entendi Nada que eu estava falando Eu estava falando em línguas Mas ele entendeu Perfeitamente Deus dando A resposta Para ele Que era Para ele ir Porque Deus estaria com ele Todo o tempo lá Então olha só A profecia Ela vem Confirmar Então você Diz assim Ah eu quero Comprar Aquela casa E tal lugar Então a profecia Vem dizer o que? Deus vai dizer Para você Você está pedindo Deus Eu só compro Se o senhor Falar comigo Se o senhor Confirmar Que é para me comprar É assim que nós temos que fazer Tudo que formos fazer Pedir confirmação a Deus Então Quando você estiver na igreja De repente Deus vai usar uma pessoa Pode falar em línguas Você entender Ou uma pessoa Pode falar diretamente Olha Deus mandou te dizer Que você Pode comprar aquela casa Olha só É uma profecia Uma mensagem Dada diretamente De Deus Tem gente que fala assim Ah mas a profecia Eu vou julgar a profecia Pela palavra de Deus Não tem jeito Como é que você vai julgar Deus falando Para comprar uma casa Tem isso na Bíblia? Não Não é usando a Bíblia Não é nosso intelecto As profecias São julgadas Pelo dom de discernir espíritos Assim Sobrenaturalmente Aí você vai descobrir Se é de Deus Se é do homem Ou se é do diabo Aí a profecia também Tem que ser julgada A pessoa A pessoa que está A profecia Como é que está ele A vida atrapalhada É aí Tem quantas mulheres Já teve Quantas mulheres Como é que é a vida dele É pessoa de confiança Outra coisa Quando ele fala Acontece Ou aconteceu Está certo O que ele está falando Outra coisa Quando ele Está entregando a profecia Está levando a pessoa Para mais perto de Deus Ou para longe de Deus É assim que se joga a profecia Então Vai usar a idade línguas Vários tipos de línguas Lembrando Quem é batizado No Espírito Santo Fala nessa língua Do batismo Ninguém entende Só Deus A pessoa está falando Em mistério Com Deus E é para você Falar a vida inteira Nessa oração Em línguas Para você ser edificado Fortalecido Se você não está falando Qualquer vez Tem preguiça De orar Não busca Falar em línguas Não acredita Com o Espírito Santo Para orar por você Perfeitamente Então algum problema Existe aí Mas é para você Falar nessa língua A vida inteira Não é dom de línguas Isso Falar em línguas A vida inteira Não é dom de línguas Dom de línguas Ou dom de variedade De línguas É bom Que faz você Falar aí Vários tipos De línguas Diferentes Mas se você Orando Você vai perceber Que você fala Na língua do partido Você fala Em outras línguas Também Então quando é dom De variedade De línguas Você fala Por exemplo Está passando Alemão Eu já falei Em línguas Pregando Uma vez E uma pessoa Era árabe E ela entendeu Perfeitamente Em árabe O que estava pregando Deus revelou Segredos Dessa pessoa E ele partia Da mulher E pedia Para ir para a igreja E a partir daí Ele começou Então a participar Até dos cultos E hoje é crente E ele Exposto Deixou a esposa Em paz Congregando Uma pregadora Da palavra de Deus Então veja só Então você Pode falar Na língua Estrangeira É o que aconteceu Em atos dos apóstolos Começou a falar Na língua De origem Na língua de nascimento Na língua Da pátria De cada um Que estava ali Então é um tipo De língua Que você fala Quando tem variedade De línguas Outra língua Romanos 8 Língua de oração De intercessão Genidos Inexprimíveis Do Espírito Santo Outra língua Que é a língua Para ser interpretada Ou você Orando Pede para ser Intérprete Dessa própria A língua Que você está falando Ou outra pessoa Interpreta O que você está falando E tem então Esse tipo de língua Que você fala Em língua E a pessoa Entende Na língua dele E temos A língua Do batismo Que é Para edificação Própria Então Se você estudar Direitinho Sobre esses Tipos de línguas Você vai ver Que pelo menos Cinco tipos De línguas Diferentes Fala Aquele que tem Dom De variedade De línguas E o dom De interpretação De línguas Então É esse dom Que você Ouve A pessoa Fala em língua E Deus Lhe dá O Espírito Santo É conceder A você A interpretação Você vai entender Corretamente E você deve Na igreja Se levantar E dizer Olha Eu estou entendendo Tudo que está sendo falado Deus está falando Isso, isso, isso Então você Vai dar Interpretação Para a igreja Todos os dons Servem Para a edificação Da igreja E também Para a evangelização Não esqueça disso Muitas almas São ganhadas Através Das manifestações Dos dons Do Espírito Santo A primeira Grande coleta De almas Foi conseguida Com o que? Com exatamente O dom Concedido Aos apóstolos Eles foram batizados E falavam Na língua do batismo Depois eles receberam o que? O dom De variedade De línguas E começaram a falar Na língua Dos visitantes De Jerusalém Quase Três mil almas Aí Deixa o som Manifestação Do dom Daí uns dias O que aconteceu? Olha lá Pedro e Jó Na porta formosa O que aconteceu? Cinco mil almas Olha aí Um coxo Andou Aleijado andou Milagre Olha aí Mais cinco mil almas Veja só Olha lá Filipe e Samaria Todos alegres Todos aceitando Jesus Por quê? Lá diz bem claro Porque Viam e ouviam Sinais que Filipe fazia Que sinais? Lá está escrito Olha aí Dispulsava demônios Aleijado andava Cego ouvia Sudo ouvia Olha só Manifestações Dos donos Assim que se ganha almas Olha lá Pau em listro Aleijado Levanta E anda Levantou Andou Pessoas sendo salvas Pessoas ouvindo e vendo Deus presente Esta é a verdadeira evangelização Que produz milhares de almas Que produz milhares de almas Que produz milhares de almas